Escuta, Senka! Eu já me decidi! É hoje que eu confesso todos os meus sentimentos pela izuriha! Hum, isso parece bem interessante. Eu vou torcer por você até estourar minhas cordas vocais aqui neste laboratório de ciências. Você vai mesmo? Valeu mesmo, Senka! Cala a boca, eu não vou torcer nem um minuto por você, grandalhão.